Calma, 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 vamos conversar sobre Gottenheim e por que eu posso dizer para vocês que esse quadrinho até que faz uma boa representação do universo do Batman. Então meus amigos, recentemente nós tivemos o lançamento lá nos Estados Unidos de graphic novel Gotham High, onde nós temos o universo de Gotham, o universo do Batman sendo reinterpretado como se fosse um romance adolescente. O que basicamente deixou putíssimo aí muitos nerds e fãs do Batman, né? Até porque puta que pariu, né? Colocar o Batman, o Batman como um adolescente com romances e assim por diante, que palhaçada. Batman Cuchulo, Batman Tiranossauro, Batman Robô, Batman Alienígena, Batman o cacete A4 pode, hein? Batman adolescente não, aí você tá de sacanagem com a minha cara, né? Porra, que parada é essa aí? Bom, eu sempre parto do princípio que eu preciso ler o negócio para poder julgar se tá certo, se tá errado e assim por diante. E eu ainda parto do princípio que o universo do Batman, dentro de Realidades Alternativas, pode existir qualquer coisa, né? Inclusive a gente pode permitir que coisas como o Batman do Mal possam existir, desde que ele siga uma caracterização básica em relação ao que é os conceitos dos personagens os quais estão sendo adaptados. Então isso é uma proposta que eu sempre achei interessante ver em Realidades Alternativas, ver outras formas de trabalhar esses personagens, mas desde que a gente siga aí um ditame correto em relação a essa galera toda que a gente gosta de ler em nossos quadrinhos, não é mesmo? Então eu fui ler o quadrinho aqui, meus amigos. Fui ler para ver se eu poderia julgar como algo ruim ou algo bom. Lembrando que esse quadrinho não foi feito para mim. Esse quadrinho não foi feito talvez para você que tá assistindo esse vídeo, que tem, sei lá, mais de 18 anos, que acompanha os quadrinhos convencionais do Batman, desde sempre e assim por diante. Esse tipo de material é para outro público. Esse quadrinho foi feito debaixo do selo Young Ed, da DC, que trabalha todos os personagens da DC de outra maneira. Quer trazer os quadrinhos, ou pelo menos os personagens da DC, para outro público que nunca se interessaria normalmente pelos personagens que a gente lê. Então não é de agora que isso tá acontecendo. Já faz um tempinho que a gente tá tendo esse tipo de história, esse tipo de título envolvendo os personagens da DC. Então quando eu fui ler essa graphic novel, eu já parti do princípio que ela não foi feita para mim. Eu já fui, digamos assim, vacinado dos preconceitos que eu teria. E eu acho que a autora aqui, Melissa de la Cruz, fez um trabalho interessante com esses personagens. Foram pouquíssimas descaracterizações que houveram aqui. Ela acabou trazendo um pouco de fidelidade para que são esses personagens dentro da proposta que foi estabelecida. Que é trazer os personagens do universo do morcego para uma realidade, ou para uma trama que envolva uma história de adolescentes. E a autora aqui, ela tem cacife para escrever histórias. Ela já escreveu algumas histórias e algumas delas já foram best-seller do New York Times. Então não é uma pessoa aqui que eu diria que não tem experiência em trazer uma trama, em escrever histórias boas. Sendo que o desenhista aqui, o Thomas Pitilli, também traz uma narrativa que é agradável dentro da proposta, novamente, que é estabelecida nesse quadrinho. Então nós temos uma pessoa aqui, uma autora que escreve bem e um artista que sabe expressar bem a proposta do quadrinho. Então, essa é uma combinação que eu acredito que tem chance de dar certo. A premissa da trama basicamente é o seguinte. O Bruce Wayne está voltando para Gotham. Bruce Wayne aqui é um rapaz asiático. Ele tem a descendência asiática da mãe dele, a Martha Wayne. Mas que foi assassinada junto com o pai do Bruce e o garoto acabou ficando órfão, sob a tutela do seu tio Alfred Pennyworth. E quando volta para Gotham, Bruce acaba começando a frequentar a Gotham High, ao colégio de Gotham. E ele acaba se relacionando com algumas pessoas, sendo ela a Celina Kyle e o Jack Naper, ou o John Naper. E a história vai nos mostrar um pouquinho da vida de cada um desses personagens, focando principalmente na Celina. Sendo que a Celina é a própria narradora da história aqui. Enquanto Bruce vem de uma família abastada, com dinheiro de Gotham e assim por diante, Jack Naper vem de uma família pobre, com pais relapsos e assim por diante. Celina tem também problemas, pois o pai dela tem Alzheimer e eles acabam tendo que viver juntos com uma enfermeira para cuidar do pai dela. A mãe da Celina acabou morrendo em um acidente de carro e a família, por parte de mãe da Celina, culpa o pai dela pela morte da mãe. O que faz com que ela não tenha acesso ao dinheiro que seria herdado por ela por causa da morte da mãe. E dentro desse cenário todo, nós começamos a ver algumas pessoas sendo raptadas em Gotham High. A primeira pessoa que é sequestrada é o Harvey Dent e, possivelmente, a própria Celina Kyle. Tudo isso vai levar, então, Bruce Wayne a investigar quais são os motivos por quais esses sequestros estão acontecendo. Se o Jack Naper tem relação com os sequestros que estão rolando. Isso tudo regada um triângulo amoroso entre a própria Celina, o Bruce e o Jack Naper. Para, no final, nós termos uma revelação de o que realmente está acontecendo e quem é a verdadeira pessoa que está cometendo esses crimes. E essa, basicamente, é a premissa da história, meu amigo. Olha, vamos focar aqui nos personagens que nós temos. O trio protagonista, Bruce Wayne I. Eu acho que as mudanças que foram feitas no personagem, a questão, por exemplo, de ele ser asiático por parte de mãe, a questão do Alfred ser o tio dele, não afetam a trama em si, não afeta a caracterização do personagem em si. A não ser que você seja aquele cara que, porra, tem que ser fiel até a última gota. Se o sangue dele não for, sei lá, ou positivo, ou negativo, ou cacete, a quatro, é uma descaracterização imensa. O universo do morcego, seus pau no cu do garalho. Se você é uma pessoa que pensa assim, talvez você pode ficar chateado com isso. Mas, para mim, isso não afetou de maneira nenhuma o meu reconhecimento em relação ao personagem. Nós temos um personagem aqui que defende as pessoas de bullying. Nós temos um personagem aqui que sabe atos marciais. Nós temos um personagem aqui que é um detetive, que ele está fazendo toda uma investigação. E fazendo a trama girar em relação a toda a investigação que ele faz. Sem falar aqui que o Bruce é uma pessoa cissurda, uma pessoa que gosta de ficar no canto dele. Que traz discussões em relação à questão da grana dele em Gotham, ele como bilionário e assim por diante. E a relação dele com o Alfred também é uma relação que eu viria normalmente nos quadrinhos. Talvez a diferença tem relação ao Alfred aqui que o Alfred é homossexual e é o tio dele, né? Só que também é outra coisa que não atrapalha de maneira nenhuma a trama. O Bruce já teve um tio nos quadrinhos também. Inclusive foi mostrado na fase do Snyder isso mais recentemente. Então não vejo problema misturar o Alfred com o tio do Bruce do passado. E ele ser gay também é uma coisa que, putz, também não influencia negativamente a trama com o tio. Primeiro de tudo, ser homossexual não é um problema, né? Eu acho que a gente está meio que combinado em relação a isso. Qualquer pessoa pode ser homossexual. Segundo que isso não é uma coisa que é enfatizado na trama pra, sei lá, englamorizar o Alfred ou coisa do tipo. É um detalhe na trama, ok, sem problema nenhum. Então, sem problemas também o Alfred ser da maneira que foi composta na trama aqui. Então pra mim, em relação ao Bruce Wayne, olha, tirando um detalhe ou outro que não é muito parecido com o que é o Bruce que a gente vê nos quadrinhos, ainda assim ele segue o que é o Batman nos quadrinhos. Detetive, artes marciais, tenta bolar planos. Inclusive a trama tem até o momento onde tem o preparo do Batman. O preparo do Batman está aqui nos quadrinhos. Eu acho que isso já meio que enfatiza que nós estamos aqui vendo um Bruce parecido um pouco dos quadrinhos, guardado as suas devidas proporções. Passamos agora então pra Celina Kyle, que é outra protagonista da trama. Ela também me lembrou bastante a Celina dos quadrinhos. A Celina aqui, tal qual os quadrinhos, é uma pessoa que você não pode confiar tanto. Ela está narrando a história pra você, então nós temos aquele aspecto mais ou menos do narrador não confiável. E por causa disso você sente uma certa manipulação na hora dos fatos quando eles são apresentados no quadrinho. E a maneira também como ela vai enfeitiçando aqui as duas pessoas protagonistas também, que são o Bruce e o Jack Naper. Então a maneira como ela é composta na trama me lembrou também a Celina, guardada as suas devidas proporções. E tem todo o aspecto dramático envolvendo o pai dela e a família dela, que dá um tom interessante pra personagem também. Então eu não vi uma das caracterizações em relação a ela, algo que fosse muito diferente do que a gente vê a Celina aí nos quadrinhos do Batman. Inclusive o relacionamento do Batman ou do Bruce com a Celina, ele me lembra um pouco o relacionamento dos dois nos quadrinhos. Que os dois às vezes ficam juntos, às vezes a Celina sacaneia o Bruce, às vezes a Celina faz algumas coisas assim que você fica meio puta. Por que você fez isso com o Bruce? O próprio Bruce na maneira de agir assim, ele é mais, digamos assim, mais um feliz aqui. Ele dá um sorrisinho ali e aqui tenta se relacionar com a Celina mais, enfim. Ainda assim parece o Bruce que quer estar com a Celina também. E agora nós chegamos ao terceiro personagem fundamental que é o Jack Naper, que é pra ser uma versão do Coringa nessa trema toda. E o problema é que o Coringa é aquele super vilão da cultura pop, um personagem muito reconhecido, tem várias transposições fora do quadrinho. É um personagem assim que ele, às vezes tem que tomar cuidado da maneira como você adapta ele. Até pela maneira dele ser terrorista, de ser um vilão malvado pra caceta, né? E talvez aqui o Jack Naper não seja tão fingido à figura do que é o Coringa. Aqui eles transporam essa questão do Coringa trazendo do quadrinho pra cá, mais ou menos na verdade. O fato do Coringa ter problemas familiares. Isso já teve nos quadrinhos também, então ok, isso não é um problema. A gente vê aqui a trama enfatizando que o Coringa sempre quer enganar pessoas. Inclusive eles trazem muito o lado do Coringa ser um cara que faz muitas pegadinhas. O Coringa, ou o Jack Naper na verdade, que comete crimes de vez em quando, tem uma ganguezinha ali pra fazer algumas coisinhas erradas aí e assim por diante. Não que eles coloquem o Jack Naper como um vilão fodástico, assim, né? Um cara cruel e assim por diante. Eles dão uma suavizada no Jack Naper aqui. Então talvez essa seja a parte que talvez pegue um pouco mais o sentido assim. Ou isso não tá parecendo o personagem Coringa dos quadrinhos. E até pelo fato de eles colocarem o Jack Naper no triângulo amoroso aqui também, que é o problema. E talvez seja o maior problema desse quadrinho. O Jack Naper, o Coringa, estando com a mulher gato, ou com a Celina, eu sempre vou me confundir aqui, é realmente uma coisa que você não consegue ver muito bem, né? É uma coisa que não transparece aquilo que a gente conhece desses personagens. E talvez isso seja o fato, e talvez o único fato, que realmente você não consegue se conectar. Eu pelo menos não consegui me conectar nessa parte. Mas todas as outras construções que são feitas do Jack Naper, pra mim foram ok. Tendo em vista que a gente teve recentemente um outro olhar do Coringa, que fez muito sucesso e que segue uma vibe um pouco parecida. Um pouco, não tanto, guardar suas devidas proporções, que é o filme de Coringa, né? Que em tese talvez não teria nada a ver com o Coringa, que a gente conhece dos quadrinhos. Mas ainda assim é uma representação interessante e que em aspectos ou outros é fidedigna o quadrinho. Então esse Jack Naper segue algo parecido. Ele é diferente, mas em alguns aspectos ele pode ser parecido sim. Sendo o único ponto aqui, realmente, que não faz muito sentido é esse relacionamento dele com a Selina. Então isso realmente é uma coisa que eu não sei se casou muito bem com a figura do universo do Batman. Mas pra trama em si, casa bem. É um ponto que se tem que ressaltar aqui. E no final das contas, meus amigos, a trama vai criando todo esse mistério sobre os sequestros ali dos alunos da Gotham High. Você fica realmente entretido em relação a toda a investigação que o Bruce vai fazendo. Eu gostei da maneira como a Melissa de la Cruz criou esse mistério e como fez o Bruce ser realmente um detetive e buscar desvendar o crime que estava acontecendo. Isso foi bem Batman o que ela fez. Então é uma trama assim que ela me gerou interesse do começo ao fim. Desde a apresentação dos personagens, desde os momentos onde a autora foi criando aspectos onde você conectava um detalhezinho com o quadrinho. A apresentação, por exemplo, do Harvey Dent, nós vemos o Harvey vestindo uma jaqueta do Bruce. E quando ele olha num vidro ali pra, enfim, como se fosse um espelho pra se olhar ali, você vê que há um risco ali dentro da vitrine que ele tá olhando que divide a cara dele. Duas caras. Inclusive a própria figura do Harvey Dent aqui, enseja aspectos de uma possível transformação, entre aspas, do Harvey em duas caras. Inclusive com a própria moeda aqui. Você tem a diretora do colégio que é a diretora Gordon, fazendo uma alusão ao comissário Gordon. Inclusive a filha da diretora Gordon é a Bárbara Gordon. Você tem a Era Venenosa, que é uma garota, uma adolescente, que é perita em botânica, que cuida de uma lojinha lá que vende ervas medicinais e coisas do tipo. Então a autora teve o cuidado de transpor esses personagens, trazendo umas características básicas, e não simplesmente jogar eles e escrever a moda caralha. Porque isso já aconteceu uma vez. Não é a primeira vez que a gente vê o Bruce sendo mostrado como um adolescente num colégio e coisa do tipo. Existe um livro que depois foi readaptado para uma gráfica nova, que é Batman Criaturas da Noite. Já saiu no Brasil o livro e vai sair o quadrinho também. Esse livro, esse livro é uma das caracterizações ao que é a figura do Bruce Wayne. Esse livro realmente, a autora que é Mary Lou, pegou o universo do Batman e escreveu a moda caralho. Não caracterizou bem o Bruce Wayne, não caracterizou bem o restante do universo do morcego. Inclusive, talvez os únicos personagens que a gente vê na história que veio do universo do morcego é o Bruce, o Alfred, tem um asilo arca e o resto a autora foi inventando o que ela quis. E é muito descaracterizante os personagens ali. A autora conseguiu dar uma boa descaracterizada no que são os personagens do universo do morcego. A própria autora confessa ali, naquelas abinhas ali de livro, que ela não conhecia o Batman. Ela estava nem aí. Ela simplesmente conversou com uma galera que conhecia o universo do Batman, pegou um detalhe ou outro e escreveu a história. É bem fraca. A história, assim, ela é interessante em alguns aspectos, mas como transposição de um universo para o outro, é, nossa, é bem ruim mesmo, sabe? Agora, aqui em Gotham High, a autora tomou cuidados para trazer esses personagens para cá. E eu gostei disso. Gostei como ela fez isso. Inclusive, nos momentos onde nós temos, por exemplo, as motivações do Bruce em fazer essas investigações, por exemplo, em Gotham High, descobrir os sequestradores, em ver, por exemplo, a família do Harvey Dent ter problemas e lembrar da própria família, dos próprios pais que ele perdeu e não querer que o Harvey tenha problemas em relação a isso. Então, você vê aqui a autora apontando muito bem a caracterização do Bruce como órfão. Então, o trabalho é legal. O trabalho não é ruim aqui. Exceto pelo fato, talvez, do Triângulo Amoroso, que realmente é uma coisa que não casa muito com a figura, por exemplo, do Jack Naper, que é um fator que é importante na trama, que leva até o momento final. Mas, ainda assim, tirando esse Triângulo Amoroso, a evolução do personagem Bruce Wayne é interessante, a evolução da personagem Selina Kyle é interessante, até o próprio Jack Naper, em alguns momentos, é bem interessante. Tem um momento onde a gente vê que o Jack é meio que um stalker da Selina, e a cena, quando você vê, você consegue ver, por exemplo, os cabelos verdes do Jack Naper, dando um aspecto meio coringa naquela cena, por exemplo. Então, no final das contas, eu acho que é assim. A história, ela caracteriza bem os personagens dentro da proposta dela. Talvez o Jack Naper seja um personagem um pouquinho mais avulso, mas, ainda assim, a história consegue criar um antagonismo entre o Bruce e o Jack Naper. Não tanto pelo Triângulo Amoroso, mas sim pela situação que os personagens vivem. E eu acho interessante isso, porque, pelo menos, a autora não teve uma ideia cretina de, sei lá, colocar o Coringa e o Batman aqui, ou Bruce Wayne e o Jack Naper, como se fossem amigos, mas, para o final, como se fossem parceiros ou coisa do tipo, né? A trama toma o cuidado de querer colocar esses personagens como opostos e rivais, de certa maneira, né? Porque, para mim, eu não sei, tipo, é uma ideia absurda, né? Colocar o Batman e o Coringa juntos, né? Isso, sim, é uma coisa que descaracteriza a figura do Batman e do Coringa, né? Então, no final das contas, vocês viram, amigos, eu gostei dessa história. Eu sentei para ler aqui, ó, foi rapidinho. E o quadrinho tem 200 páginas, não é um quadrinho de 24 páginas. Então, isso já me demonstrou aqui um aspecto positivo em relação à trama. Fui esperando, assim, realmente uma descaracterização gigantesca, tal, qual estava sendo latido na internet e assim por diante, mas não vi isso. Eu vi alguns pontos que são discutíveis, realmente, mas no todo foi uma trama legal e eu sempre me basei no fato que, olha, quadrinho, eu sei que você não quer conversar comigo, você quer conversar com outro público, eu estou aqui só de passagem, tá? Fique tranquilo. Então, calma, galera. Relaxa aí, não fiquem putos com essa obra, porque, muito possivelmente, ela não está querendo conversar com você, ela vai conversar com outro público e, dentro do que ela se propõe, ela é interessante, inclusive, transpondo esses personagens que a gente conhece do quadrinho para esta obra aqui. Agora, eu abrirei aqui os comentários para vocês, meus amigos. Eu sei que vai ter gente que não vai querer ler, e tudo bem, você não é obrigado a ler. Vai ter gente que leu e não gostou. Tudo bem também, você pode não gostar. Mas eu acho que, assim, no momento que a gente fala, não pode existir um tipo de quadrinho assim, uma proposta desse jeito, eu acho errado, porque você fecha um leque de coisas, de possibilidades envolvendo o universo do morcego. Lembrando, o Batman já foi adaptado de várias maneiras. O Batman já foi retratado de diversas maneiras. Já foi vampiro, já foi Frankenstein, já foi alienígena, já foi o cacete A4. Inclusive, ele já foi retratado como adolescente também, não é a primeira vez, e assim por diante. Então, não acho que isso aqui está manchando o nome do Homem-Morcego. Não está. E se eu, meus amigos, eu tenho que aguentar a porra do Batman aqui fudendo o universo DC, e infectando literalmente o universo DC, você pode ficar tranquilo em relação a esse quadrinho que não abrange o universo DC, que não vai mudar o universo DC, e vai ficar lá, tranquilo, de boa, sem problema nenhum. Então, fica tranquilo, você não quer ler, você não quer ver esse universo, você não precisa fazer isso. Simples assim. Você pode ser feliz. Eu tenho que aguentar o Batman que rir. Eu tenho que aguentar aquela merda, aquele personagem toda hora. E vamos lá, né? Inclusive, eu acho que é assim, Batman que rir é um personagem que descaracteriza o universo do morcego. Ele descaracteriza o universo do morcego. Inclusive, colocando Batman com o Coringa junto sempre. E mesmo assim, eu falo, ah, beleza, você quer gostar do Batman? Beleza, seja feliz com isso. Não vou dizer que você está errado, por mais que eu ache que descaracteriza. Mas mesmo assim, eu entendo que eu não posso chegar e falar assim, que você não pode gostar do Batman que rir, você tem que odiar o personagem, que não pode desistir o Batman que rir. Se você quer que exista, seja feliz, como eu já disse. Agora, eu ficar cagando a regra aqui pra o que você pode gostar ou não, aí não dá, né? Mas é isso, meus amigos. Traga o seu comentário aqui embaixo, curta, compartilha e se inscreva no canal se você é novo ou nova. Marca o sininho pra se noticar nos vídeos. É isso que eu ficando por aqui. Como sempre, no final do vídeo, nós temos os membros do canal, a galera que mantém o canalzinho aqui de pé. Agradeço demais a colaboração de vocês, bem como de você que faz suas compras através dos links da Amazon Saraiva e do Submarino que estão na descrição. Aproveita que você está aí, meu amiguinho, e dá uma olhadinha no vídeo que está aparecendo agora. É um vídeo que vale o seu clique. Agradeço a sua companhia, até a próxima e fui. Agradeço a sua companhia. Agradeço a sua companhia.